Márcia pergunta, tenho recebido, não, tenho percebido o mercado utilizando bastante a plataforma da Cielo e-commerce. Há previsão de lançamento de novos produtos ou incentivos para o segmento de e-commerce? Olha, nós entendemos que a Cielo tem um posicionamento muito bom em termos de portfólio de produtos para o segmento de e-commerce. Então, a maior empresa que a gente chama de gateway de pagamentos, que facilita para o estabelecimento receber nas diferentes modalidades, é a Braspag, que faz parte do grupo Cielo. Então, está ali dentro do que a gente chama de Cielo Brasil. A gente tem soluções muito complexas, principalmente para os comerciantes maiores. O que a gente não tem aqui, ou não tinha, pelo menos até bem recentemente, Denise, a gente não tinha algumas coisas para ajudar o pequeno varejista a ir para o digital. E a gente sentia falta disso. Então, por exemplo, como não temos aqui um marketplace, e o pequeno varejista nem sempre vai poder abrir um comércio dele, a gente precisava, precisávamos, de alguma forma, ajudar, ou pelo menos atender essa demanda do pequeno varejista. Então, o que a gente anunciou aí, pouco mais de um mês? Mas, uma série de acordos aí com o Google e com uma startup que tem um negócio bem interessante chamado Better Ads, e esses conjuntos de acordos visam ajudar a jornada digital do cliente de uma forma bem extensa. Em que sentido? Se o comerciante, pequeno comerciante, quiser abrir um site, na verdade o primeiro passo é até antes disso. O primeiro comerciante que não está no Google My Business, que sequer aparece lá no Google Maps ou no Google, quando você procura um determinado registro, ele gasta até 30 dias para fazer o cadastro, às vezes por desconhecimento, por não ter habilidade para fazer aquilo. A Cielo oferece para os seus clientes para fazer aquele trabalho, por ela intermedia isso e coloca todo mundo no Google My Business. O segundo passo da jornada digital é ajudar os clientes a abrirem o site. Então, a solução oferecida pela Better Ads permite que o cliente, em questão de minutos, abra um site. Então, no mesmo dia, você já tem a condição de anunciar os seus produtos na internet. E a gente permitiu isso. E a terceira parte da parceria é uma parceria com o Google Ads, para poder ajudar a propaganda digital. O objetivo, obviamente, que a Cielo pode aqui ou ali ter fontes de receita, mas o objetivo maior não é a receita nesse caso. É aumentar o valor percebido pelos nossos clientes, a relação de parceria que a gente tem com os clientes, ajudando ele para o digital, nas soluções digitais. Mas sim, a gente está sempre procurando melhorar o portfólio de soluções para o e-commerce.